Fala galera do Filter Brasil! Eu sou Robson Rodrigues, teu professor rebelde! Bem-vindo, bem-vinda ao perfil Rebelde! Que tal saber tudo sobre essa banda que fez história nos anos 2000 e voltou com tudo este ano? Tá preparado? Tá preparada? Pero antes de começar, inscreva-se no canal, ative o sininho porque tem muito conteúdo bom aqui no Filter Latino. Estás listo? Estás lista? A partir de agora, tudo em espanhol ou quase tudo. Rebelde, la serie. É o nome do momento. Estranou no 5 de enero de 2022 e já está no top 10 de Netflix. Agora, a neta, todo esse êxito está presente desde a sua primeira versão, em 2004, quando a telenovela mexicana se tornou fiebre. Que, te acuerdas? Pois agora, esta versão chegou com força total. E é o momento de saber mais sobre este novo grupo. E o elenco o compone Azul Guaita, Sergio Mayer Mori, Andrea Chaparro, Franco Massini, Selene, Alejandro Puente, Giovanna Grillo e Jerónimo Cantillo. E o mais legal é que conta com a participação de dois artistas que formaram parte da primeira telenovela rebelde. A saber, Celina Ferrer, interpretada por Estefanía Villarreal, que é a diretora da escola. E Carla Cocillo, que interpreta Pilar Gandía, que é a madre de Hannah Cohen, na nova série. E te traigo uma curiosidade. Há uma brasileira no elenco. Giovanna Grillo, em Brasil, a conhecem por ter actuado e cantado nas telenovelas Chiquititas e Malhação. Em esta nova versão, o Elite Way School, ou melhor dito, EUS, se convirtiu em uma escola musical de renombre, que procura, por meio da música, ahuyentar os prejuicios. Em 8 episódios, vas acompanhar a um grupo de alunos que sueñan con vencer a batalla de as bandas e lançar suas carreiras artísticas. A telenovela se desenvolveu em mesmo ambiente que RBD e faz diversos homenagens ao fenômeno mexicano, como os remakes de Sálvame, Sólo Quédate em Silêncio e Rebelde. Pausa para o nosso rinconcito cultural. A palavra homenagem significa homenagem em português e termina em A-J-E, A-J-E. Todas as palavras terminadas em A-J-E em espanhol são masculinas. Por exemplo, O viaje em português, A-J-E. O garaje em português, A-G-A-R-A-G-E. O coraje em português, A-C-O-R-A-G-E. Com isso já não te confundirás. Toma nota! Bom, volvemos ao texto. E tiveram sua marca registrada em as canções Me Reuso, Baby One More Time e Love, que já estão disponíveis nas plataformas digitales. E para finalizar, les deixo um spoiler. A segunda temporada já está quase lista. Meu coração vai ser pra sempre rebelde. Você gostou do conteúdo? Gostou do vídeo? Quer saber mais sobre eles? Então, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Ah, e se quiser saber mais sobre rebelde, é só assistir Filter Apresenta com meu amigo Paulo Correa. Upi! E aí Tchau! 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 Tchau!